Fala, meus amores! Eu sou o Rick Morano e está no ar mais um Chanaço por Joelma. Sejam todos muito bem-vindos e hoje a gente vai reagir ao... A segunda etapa do DVD da etapa. A segunda parte da etapa de Recife, da etapa... Meu Deus! Joelma, você acaba com a minha mente. A gente vai reagir hoje ao segundo bloco da etapa de Recife, da Tua Brasil, que ainda está sendo gravado. Acreditei que ainda vão ter as outras duas... Está uma loucura. Para falar a verdade para vocês, está uma grande de uma loucura. A gente está vivendo um sonho, porque agora toda semana tem lançamento, não é mesmo? E Belém, gente? Ó, foi com Deus. Mentira, eu recebi informações... Rick, beijo e cuidado com essa língua. Fiquem tranquilos, Belém, vem aí. Não é agora. Em breve, em breve, em breve teremos Belém. Calma, não é agora, tá? Não foi para café. Por enquanto, não foi para a gaveta, tá? Mas calma que vem aí. A gente vai reagir hoje ao segundo bloco da etapa de Recife, que é Esqueça Meu Coração, Perdeu o Trono. Ai, coração, pra quê, Joelma? Tudo bom? Minha estrela e Nunca Pare de Lutar com a participação da filha dela, Yasmin, que ela cantava essa música com a Ludmilla Ferber, né? Bora, então, de react, de segundo bloco de Recife. Falei 15 vezes, né? Que saco. Bora, bora logo, bora. Põe aí, como é que faz, menina? Eu quero 4K. Põe, vamos lá. 3, 2, 1, foi. Olha o ganho, belíssimo, querida. Desviou, desviou. E vai hoje descobrir. Olha! Eu sou bloqueada pelo Marco. Eu já desconfiava, mas não queria acreditar. Tô chocada. Encontrei no carro. Isso aqui, querido, ó. Uma nota de motel. A mesma roupa de 2006. O mesmo cabelo. O mesmo fio de nylon. Ai, olha! E vai. Enquanto eu suava. Cuidava de tudo. A diferença da cor do cabelo. Até a mesma coisa. Tem coisa que eu não consigo defender, tá, Joelma? Tem coisa que eu tento, mas eu não consigo. Esse tom de cabelo aí, como é que a gente faz? Me enganava. Como é que você tá? Tudo bom? Vai! Não! Não quero mais seu beijo. Não! Ai, que estudo. Estou falando hoje de você. Não me toca! Igualzinho gay. É muito artista, né? Esqueça o meu coração. Eu juro vou te esquecer. Eu tinha tacado um copo na cabeça dessa gay aqui, em cima das costas da outra. Acabando com a visão do negócio. Olha que imagem em preto e branco belíssima que ele dá. Eu achei que o DVD todo ia ser em preto e branco, pela demora. Que foi gravado, né? Que foi gravado, né? Há décadas. Cuidava de tudo, dos filhos, da casa. Você com a... Esse cabelo eu não tô aceitando a cor da trança. É da Rapunzel. É da Frozen. É da Frozen. Em troca você... Vocês! Me enganava. Desgraçado. Não! Não quero mais teu beijo, não. Não quero mais teu corpo, não. Ai, que tode! E vai, e vai. Maravilhosa! Ai, a roupa belíssima, menina igualzinha. E foi ele que fez, tá? Eu juro vou te esquecer. Não me toca, não. É agora, Brasil! Ela vai e pergunta pra ele. Por que que tu bloqueasse o Rick? Pá! Ai, Marco. Só porque eu falei mal de vestir de baixo mesmo no céu, Marco. Desbloqueia, Marco. Ai, que tudo, gente. Alguém entregando... Um anúncio do nada, menina. Vai! Ai, que roupa belíssima. E vai. Não. Não vai pensando... Fui pro segundo refrão, pra adiantar a música. Como é que vocês estão? Não vou entrar naquele quarto que é pra não pensar. Errei a letra toda. Eu estou envolvendo, pero agora a regra que vai dar. Sou eu. E eu sou mais eu. Não. Não vai pensando que me traer de novo é que estar assim. Fisque, fisque, inglês e espanhol é fisque. Piscina, Paula, outra vez eu te jogo. Me. Pra ter de novo, meu amor, tem que comer dele. Aqui, querido. E aí, patrão. Ai. Vai encarar vocês. Depois de tudo. Eu amo essa música. E você não é mais rei. E vai. Perdeu o trono. Deitar na mesma cama. A bicha tá chorosa lá embaixo. Que ela deixou. Naquele linho branco. Naquele linho branco. A gente nem precisa se preocupar com linho branco, né? Porque o nosso lençol é tudo de algodão. Do mais barato. Olha a bicha entregando nos vocais. Dedicada. Tem alguém fumando ali. Vocês viram a fumaça? Eu tô passada com esse fandão. É um pound. Tá fumando um pound. O trato é esse. Não vá pensando que vai me trair de novo. E ficar assim. Piscina, bola, outra vez. E eu te jogo bem longe de mim. Maravilhosa. Ai, que bela que ela tá, né? Pra ter de novo, meu amor, tem que cumprir. E aí, patrão? E aí, patrão? Vai encarar. Depois de tudo o que falei. Pra mim, você não é mais rei. Depois de tudo o que aprontou. Perdeu o trono. Sentir o cheiro que ela... Amor, tu não vai deitar na mesma cama. Tu não vai... Sentir o cheiro no linho. Mas tu vai beijar na boca que ela beijou e você vai... Eu não vou... E vai, tocar meu corpo. Tocar meu corpo. Ai, musicão, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Agora é tudo ou nada. Fico ou vou. Se quiser, o trato é esse. O trato é esse. Não. Ai! Ai, coração. Me dá vontade de chorar. Me dá vontade de chorar mesmo, Joelma. Ai, só me deu. Por que sempre tem uma pra estragar o bloco? Me cuspi toda. Que quer encontrar o grande amor da sua vida. Ui! Só quem é fã de 2016, esse é o Abai. Aonde anda você? Por que não liga pra saber? Tô sem crédito. Se eu estou bem. Não tô legal. Eu crescer. Amor, tu não. Ai! Amor, tô mal. Precisando de você. Tento enganar meu coração. Tento enganar essa paixão. E vai, eu não consigo. Vocês! Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ai, coração. Me dá vontade de chorar. Ela é a Fernanda Montenegro do YouTube, querida. Chora. Solidão. Já deu, tá? Você encontra aqui, agora, o grande amor da sua vida. Ui! A gente reclama, mas quando a música começa, a gente canta inteirinha, né? É a vida. A gente tá aqui, a gente... O fandão da Joama, ele veio ao mundo para reclamar. Tá me entendendo? A gente tá aqui pra dar uma reclamada. Se não tiver reclamação, não é a gente, entendeu? Mas é coração judia, né, Joama? É meio complicado. Mas tá bom. A gente deixa. Pelo resto do bloco, a gente deixa. Tá bom? Olha lá na coxa. E vai... Belíssima! Como tem gay, né? Eu fico passado com a Joama. É assim, ó. Lotado, cheio. Olha! Me dá a volta. É gay. A Joama tem um negócio, eu paguei pra sapatão. É impressionante, não é, menina? Eu fico passada. Aonde anda você? Que maquiagem belíssima! Se eu estou bem! Uhul! Agora sim, hein? Ó, quase derrubei tudo. Roda, minha filha! Roda, roda, Jequiti! E vai! Não machuque o meu coração. Essa aqui dói, essa aqui dói. Que você mora nele, dentro dele. Não faz isso não comigo. Olha lá, dança a bachata dela. Te querendo, te querendo. Vocês! Apaixonada, calada, largada, e você nem aí. Eu tô carente, criança inocente. Vem cuidar de mim. Uhul! Essa é pra sofrer, hein? Ó! Sentir o teu calor. Vocês! Tô sonhando, eu e você. Fazendo amor. Minha estrela. Uhul! Meu ar. Sem você não dá. Vocês! Ai, eu tenho um microfone aqui, gente. Para! Minha estrela. Meu... Dá, aguarde. Errei a letra. Vem... Ih... Ah, esqueci de minha estrela, ó. Só teu abraço. Traz de volta. Sorriso. Aí começa a falar pra mim, né? Calipta! A melhor das melhores. Não machuque o meu coração. Que você mora nele. Dentro dele. Faz isso não comigo. Vai, Joelma! Eu tô roendo, te querendo. Ai, 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 ai! Apaixonada. Calada, largada. E você nem aí. Eu tô carente, doente, criança, inocente. Vem cuidar de mim. Quero teu palo, teus beijos, teus olhos, teu cheiro. Sentir o teu. E vai, e vai, e vai! Tô sonhando eu e você. Ai, que loucura! Minha estrela. Meu brilho, meu mundo, meu ar. Sem você não dá. Vem ficar com o amor. Não me gasto. Nossa, tá muito bela com essa roupa. Eu tô passada com a Joelma. Meu céu, meu fado de mel. Sem você não... Parece que a gente tá em 2006, né? Fico chocado com ela. Derruba aquela gay. A única. Derruba. Não me gasto. Sem você não dá. Vem ficar comigo. Tô mirar. Estrela, meu anjo da glada. Meu céu, meu fado de mel. Sem você não vivo. Só teu abraço. Ih, o teu... Não é teu cheiro? Sorriso. O pessoal comentando embaixo. O Rick não sabe cantar a minha estrela. Eu não sei mesmo. Acabei de descobrir que eu não sei. Ih, ó! Agora é a hora, hein? Vou até fechar a camisa. E vou tirar o boné, querida, que tem que respeitar, tá? Não tem na casa de vocês essas regras pra comer na mesa, tem que tirar boné. Na hora de orar, tem que tirar boné. Vão tirar o boné. É agora, hein? Todo mundo preparado? Bora! É uma conversa. É uma conversa. Que vozerão, né, menina? Que vozerão, né, menina? Fico passado. Olha! Fico passado. Nossa, eu nunca tinha escutado esse. No dia da gravação... Eu não consegui prestar atenção na música do gospel. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe, aguarda, nunca pare de lutar, nunca pare de lutar, em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. Nossa, a voz da Yasmin É muito linda, cara Olha Limpinha a voz da Esse brinco foi uma luta Pra conseguir esse brinco Pro dia da gravação de Recife, tá Foi uma luta No dia conseguiu um brinco Pra usar na gravação do DVD Semelhante ao que foi usado No DVD Do Pelo Brasil Que terrível a mãe Ousada Pra tentar Paralisar Sua fé Canta muito Muito, 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 muito Ela com uma uva só Faz duas horas que ela tá com uma uva só Nossa, eu percebi agora Boa noite Tudo bom? Uhul Agora é a Ladale Que imagem linda Nossa, que refrão bonito, cara Gostei Gostei, tá Enorme Mas eu gostei Tem hino que vocês sabem, né Pulo total Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe Aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Viver a luta A eu Menina É igualzinho mesmo Me mandaram o print Do menino que parece comigo Mas é Eu tô passado Que é tão parecido É bom pra dizer Que eu fui em todos os DVDs Eu posso dizer Ah, fui em a minha Como é que vocês estão? Ó, tá Tá roguendo o vandão Passada Sem demorar E foi Arrasou, querida Velhíssimo bloco A gente não tem nem chance, né Gata de parar Tem que lutar mesmo Nunca pare de lutar De lutar De lutar Arrasou La reina Ó, Senhor Ó, Senhor Lançar esses dois primeiros As duas primeiras etapas Na internet pra gente E sério Tá muito lindo Aqui embaixo tem um link Pra vocês poderem assistir E assim que possível Juro pra vocês Que eu tô tentando É porque o computador Tá ruim, gente Mas tem novidade chegando Tem alguns recebidos aí Que Ai, meu Deus Acho que a gata Foi abençoada dessa vez E eu vou conseguir Fazer bastante conteúdo Pra vocês Porque agora realmente O meu material de trabalho Não é dos melhores Mas eu prometo Que da forma que dá Vou continuar fazendo as lives Pra vocês E os vídeos pro YouTube também Tá bom? Um beijo pra vocês Se inscrevam no canal Deixa o like Ativa a notificação E a gente se encontra Em qualquer momento Com mais um Chonados Pro Joelma Fui Nossa Deu vontade Ai, trancou aqui Na hora do final Tancou aqui Porque eu lembrei Quando eu lia A última frase Deu Complicado